Salve, salve amigos ligados aí no Brava Connection ao vivo pra vocês diretamente da nossa querida Praia Brava nesse dia de verão lindo, maravilhoso, nesse sol espetacular, verdadeiro solzão do Alabama não se esqueça de se hidratar bastante, vamos aí beber bastante água pra você que nos acompanha através das nossas redes sociais não vamos deixar o lixo da praia, pague o seu ingresso quando pisar na areia retirando pelo menos 5 micro lixos e assim vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso pras próximas gerações e lembrando também né, chegou na praia, observe bem a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina porque prevenir é salvar vidas bandeira vermelha, local não adequado para o banho bandeira amarela, local com atenção redobrada e bandeira verde, local apropriado para o banho se você encontrar uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas é porque temos a presença de água viva, isso mesmo então fica a dica pra vocês aí não vamos desrespeitar a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar para sim não estragar com a nossa festa e com ninguém fica a dica pra vocês encontrou um animal na beira da praia, Marinho debilitado, morto ou até mesmo descansando entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800-642-3341 repetindo novamente o 0800-642-3341 informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local resgatar esse animal e até mesmo o preservar e ó, não se aproxime com animais domésticos próximos dos animais marinhos né vamos lembrar que é a gente que está visitando a casa deles então não vamos levar o lixo para a beira da praia não vamos deixar o lixo na praia se você vê aquele lixo na areia por favor ajude a recolher e vamos manter essa praia linda, maravilhosa para as próximas gerações e ó, Manitú está melhorando as ondas por ali estamos com séries aí de meio metrinho com outras séries melhores nesse ótimo dia de sol o vento vem entrando no quadrante de leste e nordeste nesse exato momento maré na variação para cheia então está melhorando as ondas tivemos um lindo amanhecer hoje junto com a nossa querida coruja buraqueira então não vamos deixar aí o lixo na praia porque se voar vai parar na restinga e a restinga é a casa dos nossos queridos animais que habitam aqui então fica aí dia 17 de janeiro abre a janela para a primeira etapa do Itajaí Open de Surf isso mesmo o Bravice Residência Prevento e Residência apresenta o Circuito Itajaí Open de Surf serão mais de 34 eventos durante o ano de 2021 então fica a dica para todos aí correrem e fazerem a sua inscrição o quanto antes não será permitida inscrição no local no dia do evento inscrições válidas somente até o dia 14 de janeiro acesse o portal www.aspi-sc.com.br você que está aí no nosso canal do Youtube não se esqueça também de deixar o seu joinha aí comentar, compartilhar isso é importante para o Youtube entender que nós estamos aqui de hora em hora trazendo informações da Praia Brava e região então fica a dica para vocês que nos acompanham ao vivo com o oferecimento do nosso querido Raik Brava nos ajudando aí na preservação das nossas praias e também na limpeza diária aqui da areia fica a dica para todos vocês eu sou o Rav Raimuad e a qualquer momento eu retorno das areias da Praia Brava trazendo informações do que está acontecendo por aqui e muito mais estamos aí naquele verdadeiro surf de verão surf e sura galera até mais tarde vamos que vamos